Olá, eu sou Danilo Carneiro, sou aluno de Engenharia Civil da Escola de Engenharia de São Carlos e eu vou apresentar o meu projeto, implementação de um modelo de simulação de tráfego rodoviário usando o celular autônomo. Meu orientador é o professor André Luiz Margosa Manos da Cunha. Certo, vou começar apresentando o problema. Vamos supor que eu queira entender o funcionamento do fluxo de densidade nessa rodovia. Eu tenho duas opções de modelo para usar. Eu posso usar um modelo macroscópico ou um modelo microscópico. A diferença básica entre os dois é que o modelo macroscópico considera o fluxo de densidade e a velocidade, ou seja, ele considera toda a corrente de tráfego de uma vez. Já os modelos microscópicos consideram a velocidade régua e o espaçamento, ou seja, eles consideram o carro individualmente e simulam, através desses carros, todo o comportamento da via. Então, basicamente, o modelo macroscópico é mais rápido de implementar, mas ele vai me dar pouca informação. Já o microscópico, ele me dá muito mais informação, só que os tempos de processamento dele são altos. Se eu quero simular uma interseção, não tem problema, mas se eu quero simular uma rede assim, aí eu tenho um grande problema. E nessa pesquisa, a gente está trabalhando num modelo que pode vir a ser útil quando a gente quer simular redes desse tamanho. Por exemplo, aqui vai ser o modelo de célula autônoma. O que que é uma célula autônoma? Basicamente, uma célula autônoma é um sistema simples, que consiste em partes simples, e que juntas elas simulam um comportamento complexo. Por exemplo, esse desenho foi elaborado com uma regra só. Então, tipo, todas as células elas obedecem a mesma regra e essa, elas, observando as vizinhas e seguindo essa mesma regra padrão, elas formam um comportamento complexo que seria difícil de reproduzir se eu fosse tentar observar o sistema todo. esse tipo de modelo é perfeito para modelagem de tráfego. No caso, a gente escolheu o modelo Nagel-Schakenberg, que é o modelo mínimo, no sentido de que, se ele fosse mais simples, ele não reproduziria direito o fluxo de tráfego. E ele consiste em quatro passos, acelerar, desacelerar, frear e avançar. Olhando o título do projeto, dá para ter uma noção dos objetivos. O primeiro objetivo era implementar um modelo em Python, que foi feito. Então, aqui tem umas imagens do código em si e do resultado da simulação. Depois, também calibrar, né, esse modelo foi criado usando os dados de rodovias paulistas, que foram fornecidos pela Artesp. Então, nós usamos dados de rodovia paulista, dados reais, e também comparar, né, esse modelo que é um pouco diferente com os modelos tradicionais de tráfego. Aqui tem o resultado final. Dá para ver que o modelo de salão autônoma, ele superou, no caso, o Van Aert, que é um modelo macroscópico mais moderno, mas não superou o Green Shields. E isso acontece porque aqui, na comparação, a gente está usando o fluxo livre. No fluxo livre, os carros tendem a se deslocar sem obstrução. Para esse tipo de ambiente, acaba que os modelos mais simples, que chutam mais perto da velocidade média, se sobressaem. Então, no caso, o Green Shields ganhou, mas fica evidente que a célula autônoma tem um potencial grande também para simulação. E se a gente estivesse tratando do fluxo congestionado, aí sim a gente teria um resultado esperado, vamos dizer assim. Mas, mesmo assim, a gente já pode ver que a simulação de celular autônoma é muito útil. Aqui tem o resultado final, no ajuste final no sensor de entrada e aqui no sensor de saída. As contribuições principais dessa pesquisa foram, basicamente, o modelo criado. A aplicação dele é flexível, então ele pode ser usado em outras pesquisas. Ele é de fácil expansão, então poderia acrescentar, tirar várias funções e fazer outros usos para ele, dar outros usos. A comparação feita com os modelos tradicionais, que é bom para a gente poder observar as novas opções que se tem hoje em dia para modelagem de tráfego. E a demonstração do potencial da célula autônoma e também uma aplicação de simulação mais moderna, usando os dados de rodovias brasileiras. É isso, muito obrigado.